Música Após darem o ultimato para a empresa, os trabalhadores da Trox conquistaram no último dia 24 a data base e a PLR de 2014. Entre os itens do acordo estão a PLR de R$ 8.800 e reajuste salarial de 2,5% mais INPC. Mais informações sobre esta conquista você confere no cimec.com.br ou no facebook.com.br metalúrgicos de Curitiba.